E aí pessoal, por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixe seu like por favor. Hoje eu estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou fazendo um vídeo de evolução de animais. Uma fênix. Espero que vocês gostem. É assim que funciona. E esse é o sal bonito. Ajuda-se com o sal. Deixa eu falar-se um pouco de caqueta. É um dragão. Falei fênix para essa dragão. O dragão mais poderoso do mundo. É isso, gente. É isso, gente. Falei que eu só coloco isso. Falei dois chamantes. Então, vou colocar roupinhas. Aqui, gente. Olha como é que está ficando isso. Oxi. Não sei se é uma fênix ou uma fênix. Deixa eu enxergar tudo agora. Deixa eu enxergar tudo. Gente. Ai, gente. Eu agora vou pintar eles. Posso pintar de azul. Preto. Posso pintar eles de qualquer cor. é esse daqui eu acho que eu vou botar assim aí deixa ver se tá ou tá para botar e aí vou ver uma cor pô ou para ele ficar aqui ó deixa assim o que vocês acharam pode ver ver ele aqui ó o sapato é isso é o tio e aí e aí e aí e aí eu vou botar aqui para cima e agora vou tentar essa parte que ficou assim aí aqui embaixo assim isso aqui tem mais perninha abaixo não, isso aí é mais fácil e essa parriquinha aqui, que bichão tem, e tá assim, e deixa assim cocô isso aqui, deixa com a cor vermelha aqui, deixa e deixa Tchau, tchau. O que é isso? Aí a gente coloca aqui Olho Azul Deixa o fraco mesmo Aí a gente já sei que fica Esse daqui Como é muito bonito Eu não quero estrecar ali tudo Pronto gente Foi isso As criações A recheio de cofre Isso aí tá aqui Já tá tomando Pintado Agora vou vir aqui Eu não vou comprar isso Porque é de 5 E olha quanta coisa E já vou vir aqui Que novo Deixa Deixa Fush Toto 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 Música eu quero mais chido checar que está isso Então gente, vou continuar falando eles. Aí eu não sei gente, se vai dividindo em espécies. Eu sinceramente não sei. Comerciais. 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 Agora tem a terrena. Olha, tem aqui a microscópica e aqui para cima tem aqui a folha, a gente que bota aqui agora. Vamos, vamos lá. Vamos lá. e aí e aí tá bom não 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 né 蔡 e aí e aí e aí e aí ai gente já tô logo tipo a que chega aqui eu coloco aqui aqui eu coloco aqui, entendeu? Aí O chalf tá logo que te passa E fica mais fio Chegou agora Chegou aqui Colocou aqui Mano, isso é um pichão mesmo Do fato que eu sou fio Tá, deixa eu ficar mais fio gente aí eu vou assistir um vídeo aqui rapidão aí depois desse vídeo vou criar alguma coisa isso Gente, quase só escolher uma. Que bom, agora eu vou tentar de novo. Que bom, yeah! Vou assistir mais um vídeo, gente. Gente, calma que é só assistir um vídeo. Gente, tem que tá ali fora. Já saí por aqui foi, eu tô correto. Não, tá quieto. Tô esperando botar o carro pra fora. Adivinha quantas choias do infinito tem? Três. Aham, eu preciso de seis. Seis. Olha aqui. A missão bonita. Fó, eu deixei as minhas chás tem seguido muito pés escondidos. Só vou mostrar pra senhora que é o quarto. Valeu, gente. Foi isso por hoje. Tchau aí. Tchau aí. Tchau.